Foi uma resposta muito rápida que a polícia deu à sociedade, 36 horas depois desse crime, que chocou a população da cidade de Santa Helena. A gente viu ali o registro, né, nas imagens do banco, do momento em que eles invadem essa agência, explodem caixas eletrônicos pra levar o dinheiro. E aí mobilizou mais de 100 policiais aqui do estado de Goiás, Graer, BOP. Eu vou conversar agora com o Major Paulo, que é o comandante do Graer, e responde também pelo comando do BOP, equipe que também estava envolvida nessa operação. Boa noite, Major. Foi uma resposta rápida, um trabalho rápido. Como é que foi o momento em que vocês encontraram esses assaltantes? Muito boa noite. Na verdade foi uma operação bem sucedida e que necessária pra dar resposta a uma ação que aqui em Goiás a última vez que aconteceu foi em janeiro de 2018, há dois anos que não acontecia. Tivemos dois anos aí na época, 2016, 2017, que tinha muitas dessas ações e que nós conseguimos reprimir. E agora aconteceu, então foi necessário tomar essa medida e dar essa resposta à sociedade. O crime que aconteceu na madrugada de domingo pra segunda, no interior, capacidade policial menor, mas que foi defragar essa grande operação, movimentando essa quantidade grande de policiais pra região. Tivemos ali boa parte do comando de missões especiais, onde tem BOP, Graer, Canil, Rural, até mesmo a Rotam, que faz parte do policiamento da capital, deslocou pra lá. Agência de inteligência da nossa PM, até mesmo a Polícia Civil teve um papel fundamental pra ajudar a identificar esses alvos, pra ajudar a entender o contexto da ação e a gente poder situar no campo pra poder tentar capturar esses agressores. Eles estavam escondidos na zona rural, quando perceberam a aproximação da polícia, como foi a reação deles? Após a ação, eles se amizaram na zona rural, do próprio município de Santa Helena, através de informações e do estudo da análise das inteligências, conseguimos descobrir onde o veículo foi abandonado, esse veículo foi roubado em Uberlândia. Inclusive, três dos autores que confrontaram conosco são de Uberlândia, um deles é de São Paulo. Eles tiveram colaboração de gente da região pra estudar a situação, eles estudam antes de fazer, mesmo não tendo sido bem-sucedida, graças à ação da PM, mas eles estudam antes de agir. E aí foi então, encontramos, até mesmo foi a CPE de Rio Verde, que é o policialmente especializado da região, encontrou o que a gente chama de Mocó, onde eles estavam aguardando, esperando o tempo passar pra poder fugir. E lá foi encontrado algumas armas, a vestimenta que eles utilizaram, que vocês viram na filmagem, e aí, ou seja, a polícia, ao chegar, eles devem ter percebido a presença da polícia e caíram pro mato. Foi quando começou realmente a operação de nós, adentrar no mato, fazer o cerco o suficiente, chamamos apoio do SAEG, porque nossas novas estão inoperantes agora, pra apoiar nesse apoio aéreo, pra poder a gente cercar realmente o ambiente. Então, com esses 100 policiais que nós estávamos, dividimos as frentes de serviço, com táticas policiais, fomos ingressar na mata até esgotar a sua cidade e encontrá-los. A polícia recuperou parte do dinheiro? Tinha armas também? Na ação, em determinado momento, no final do dia de ontem, a equipe do BOP encontrou. Na verdade, encontrou, tomou todo o procedimento policial, mas infelizmente eles optaram por confrontar com a PM. E nessa ação, graças a Deus, os policiais passaram bem, infelizmente eles vieram ao óbito, optaram por isso. Eles escolhem se querem ser presos ou se querem confrontar. E a polícia está preparada pra agir. Nós não estamos preparados pra voltar pra casa no caixão. É isso aí. Então, a gente agradece essas informações, parabeniza pelo trabalho, essa resposta rápida. A gente faz questão de frisar sempre, Fred, quando a gente acompanha esse trabalho da polícia, né? E menos quatro aí, fora de circulação, de uma vez por todas, vindos de outros estados, como o Major estava explicando, há mais de dois anos que algo assim não acontecia, que a polícia tem combatido de maneira muito forte esse tipo de crime. E mais uma vez, né, pra deixar o recado, quem ousa enfrentar acaba desse jeito.